Olá, eu sou Heleron Júnior, sou médico urologista e no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto muito comum, que é a cólica renal. Se eu sentir cólica renal, o que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Mas antes eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, já se inscreve aqui no canal, vai lá no Instagram, se inscreve no arroba DR Heleron Júnior, são vídeos diferentes, conteúdos diferentes, lá tem uma caixinha de pergunta feita para você, que você vai deixar sua dúvida, sua sugestão, aquilo que você sempre quis perguntar para o urologista, mas teve vergonha, pode colocar lá. Outra coisa, aqui você não paga nada, eu não vou te vender nada, isso aqui é feito para você, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal e mande esse vídeo para os seus amigos que padecem de cólica renal, que têm sofrido com cólicas renais, até para que ele tenha uma informação de qualidade, numa linguagem bastante simples e de forma descomplicada. Para quem teve cólica renal, sabe que a dor da cólica renal é comparada à dor do parto, talvez seja uma das dores maiores que nós temos no nosso corpo. É difícil de se mensurar níveis de dor, mas a cólica renal está ali entre as principais causas de dor, ela fica para a dor do parto, ruptura do aneurisma, do infarto agudo do miocárdio, então é uma das dores mais intensas que nós temos. Como nós evitamos isso? Como é que nós fazemos? Uma vez que você deu uma cólica renal, o que você tem que fazer? Olha, a primeira coisa que você vai fazer quando você percebeu que está com uma dor lombar, que é aquela dor que começa nas costas e que irradia pelo pé da barriga, que vai até o testículo no homem, até os grandes lábios da mulher e que pode causar uma urgência, aquela vontade de urinar e não consegue urinar, às vezes dá uma ardência no canal, às vezes dá até náusea e vômito, devido à intensidade, à descarga adrenérgica, o reflexo vagal, às vezes a pessoa até vomita, de tamanho, é a dor. Se você um dia tiver uma dor ou algo semelhante, a primeira coisa que você tem que fazer, olha só, se você está em algum lugar próximo do hospital, melhor coisa seja entrar direto no hospital, porque a dor renal não costuma melhorar com analgésico comum, não adianta você ficar em casa tomando um buscopan ou às vezes até um analgésico mais forte, porque ela não vai melhorar com um comprimidinho de buscopan, muito difícil de melhorar, raramente ela vai melhorar, ela vai necessitar de uma medicação endovenosa. Então a primeira coisa é ir direto para um hospital que tem um recurso que você possa tomar ali uma medicação. Nesse momento da cólica renal, não é legal que você fique tomando água, por quê? Porque como você já está no meio de uma crise e a água acaba gerando mais desconforto, aumenta sua dor, porque o cálculo obstruiu, dor só vem porque o cálculo obstruiu, e se ele obstruiu, o quanto mais líquido você colocar nesse momento, no meio da dor, mais o seu rim vai descender, então pior é a dor. A gente deve tomar água sempre e em grande quantidade para prevenir, para evitar a formação de cálculos, mas uma vez que você está no meio da crise de dor, você não deve tomar água nesse momento. Primeiro que ela vai vomitar e segundo que ela vai intensificar a sua dor. Uma vez que o doutor vai fazer a medicação, ele já vai tirar a sua dor, a dor ela vai aliviar depois de alguns instantes com o medicamento. Feito isso, se você tiver uma estrutura que tem condição, o melhor exame para se fazer não é o ultrassom. Aliás, o ultrassom faz você perder tempo. Ultrassom nós fazendo de rotina no consultório, como uma forma de triagem, como uma forma de avaliar de uma forma geral. Mas no meio de uma crise, não tem muito sentido você encher sua bexiga para fazer um exame cuja sensibilidade é muito baixa para cálculos que estão no uretero. Uretero, ninguém dá cólica renal porque o cálculo está dentro do rim. As pessoas elas dão cólica renal porque o cálculo já saiu do rim e está no uretero. E a sensibilidade para cálculos ureterais do ultrassom é muito baixa, além do que ele é operador dependente. E hoje, com perdão da palavra, existem muitas pessoas fazendo ultrassom que não são qualificadas para tal procedimento. Então, o que é legal fazer? Se você está em uma emergência e lá tem condição de fazer uma tomografia e o seu médico sugerir um ultrassom, fala eu prefiro fazer uma tomografia sem contraste. Outra coisa, tomografia para ver cálculo não precisa de injetar contraste. Tomografia para ver cálculo, ela precisa de alguém que saiba ver a tomografia, no caso um radiologista ou um urologista, e ela é feita com a bexiga cheia, porém sem contraste. Feita a tomografia, a chance de diagnosticar um cálculo através do exame, ela é próxima de 100%. A acurácia, a sensibilidade e a especificidade da tomografia para avaliar cálculos é muito grande. Feito isso, fez o diagnóstico, aí o seu médico, se você tem um urologista, aí é a hora de você lançar a mão do telefone dele, ligar para o seu urologista e falar, olha, eu estou aqui na emergência e deu um cálculo, e o cálculo tem tantos milímetros. Ou se você puder passar o laudo para ele, ou se você puder passar as imagens para ele, já vai ajudar bastante. Porque aí uma vez que ele está de posse do exame, ele vai programar o que deve ser feito. Cálculos menores que 5 milímetros, quase todos vão ser eliminados espontaneamente. Por que que eu digo quase todos? Porque a anatomia é uma coisa individual. Tem pessoas que tem o canal do ureter, o diâmetro do ureter é muito estreito, e às vezes um cálculo. Pequena dimensão, por exemplo, 3 milímetros, ele pode obstruir de forma que vai vazar a urina no seu rim, vai dilatar muito rapidamente, vai haver uma perfuração lá no seu parêntema renal em um dos cálices, e aí pode vazar a urina, pode dar uma infecção. Então, não dá para dizer que todos os cálculos serão expulsos, mas a grande parte, a maioria dos cálculos menores que 5 milímetros, eles têm tendência a saírem sozinhos. Principalmente se você faz o exame, não tem nenhum indício de infecção, não tem um grande borramento renal, não tem uma dilatação do seu rim importante, você pode tomar uma medicação dilatadora do canal, que é a tansulosina, é um remédio que a gente usa para próstata, e ele abre o canal e as pedras vão ser expulsas de uma forma espontânea. Feito isso, o seu médico olhou, ele medicou você, ele definiu se o tratamento é clínico, aí ele vai te seguir no consultório, depois de uma semana você vai repetir o exame, que aí não tem necessidade necessidade de ser uma tomografia, de acordo com a densidade do cálculo, da localização, aí ele consegue definir qual o exame melhor, para que você faça, para fazer o controle, para ver se você realmente expulsou o cálculo. E se for um cálculo maior que 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 9 milímetros, e você não tem o costume de expelir cálculos, aí ele vai programar um tratamento com você, que pode ser uma remoção com laser por baixo pelo canal, que pode ser rígido, pode ser flexível e tem outras modalidades. O fato é, se for, deu cólica renal? Não adianta ficar em casa esperando, vou tomar um buscopan e esperar passar, ela não vai passar, dificilmente ela vai passar, ela vai intensificar, vai começar a dar crise de vômitos, e aí você está perdendo tempo. Deu crise de cólica renal? Procure no hospital, de preferência onde o seu médico atenda, para que você seja assistido de uma forma imediata. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, se gostou, já aproveita e me segue, arroba drhelioronjúnior lá no Instagram e aqui no canal do YouTube, drhelioronjúnior. Espero que você tenha gostado, se gostou já envia para os seus amigos, já faz um comentário, deixa sugestão. Ah, outra coisa, lá no Instagram eu tenho uma caixinha de perguntas toda quinta-feira, e essa caixa são perguntas gerais dentro da urologia. Qualquer dúvida que você tenha, vai lá, manda uma pergunta para mim lá que eu tenho o maior prazer de responder.